O espírito não se limita a fogo, o espírito não se limita a manto, o espírito não se limita a reteté, o espírito não se limita a pular de perninha só, o espírito não se limita a pregar o tempo todo só em línguas estranhas, o espírito não se limita a muito grito e pouca comunicação, o espírito em Cristo, a plenitude do espírito que Cristo vivia era espírito de instrução, você se diz cheio de Deus, mas acha cara a revista da escola dominical, você se diz cheio do espírito santo, mas não leu o capítulo da bíblia do mês, fica 3 meses sem achar o óculos, no quarto mês acha o óculos, aonde? na bíblia, pegou não, está voando, se diz cheio do espírito, mas não sabe o que é um curso básico de teologia, se diz cheio do espírito, mas não consegue ler um livro do mês, se diz cheio do espírito, mas não sabe o que é culto doutrinário ou culto de doutrina, culto da palavra, eu não sei que espírito é esse que está enchendo esse povo sem bíblia irmão, eu não sei que espírito é esse que não dá palavra para esse povo, enquanto o pai liberava a palavra, haja, o espírito estava lá, Jesus cheio do espírito é o verbo, é a palavra, Paulo cheio do espírito escreveu mais da metade do novo testamento, onde tem o espírito tem doutrina, tem disciplina, tem palavra, tem pregação, tem mensagem bíblica, até agora eu não pedi para dar glória a Deus, se eu perceber que tem que forçar, é aí que eu não peço mesmo, porque onde tem plenitude da palavra, Deus é glorificado através do espírito, Jesus dava instruções pelo espírito, tem muita gente que quando diz Jesus, eu quero ser, eu quero, eu quero o espírito santo, eu quero ser cheio do espírito santo, aí um olha para o outro assim, aí o outro está assim ó, que é isso pastor? pastor, é uma dança ué, é pecado pastor? Não, ele quer se mover, é da tua conta? judeu ora assim? porque que a gente não pode adorar assim? mas tudo isso tem que ver pela palavra, eu fui pregar numa vigília, coisa que eu não gosto muito hoje, porque as vigílias antigamente era de oração, hoje é só de forró e dançado, é, aí eu fui pregar na vigília, aí eu subindo na tribuna, o camarada olhou para mim e disse, aqui não precisa pregar muita bíblia, eu disse, repete, aqui não precisa pregar muita bíblia, o senhor me conheceu onde? não, eu te conheço, mas pelas mensagens que já vi irmão, o negócio aqui é fogo, o negócio aqui é top, é só fazer o movimento que o fogo pega, eu disse querido, eu não sei que tipo de fogo é esse, porque a bíblia diz, a palavra de Deus despede lá baredas de fogo, é a palavra, eu gosto disso, geração que quando ouve um pastor pregar, ai é muito devagar, é muito frio, quando ouve um teólogo pregar, porque agora a moda é criticar teólogo, nem sabe o que a teologia quer criticar teólogo, esse aí só prega teologia, pregador vai pregar o que rapaz, crônicas de nárnia, o que edifica a vida do crente não é crônica de nárnia, não é história de jibi, é a palavra de Deus, tá nervoso pastor? muito tempo a igreja católica escondeu a palavra, muito tempo a igreja católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra, só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso, ai Deus levanta Zwingo, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta Joke Knox, a palavra tá liberada pra todo mundo que quiser meditar, a palavra tá liberada pra todo mundo o que quiser ler, ai vem esses crente modinha, dizer que não precisa ler Bíblia, é só ler um livro qualquer, ai vem esses pregadores pra tribuna, ficar contando só história, de onde veio, pra onde vai, fica contando a agenda, você é satanás meu filho, pra falar de onde veio, pra onde vai? assumiu a tribuna, prega a palavra, fala da palavra, canta a palavra, instrui debaixo da palavra instruções pelo espírito aprende a ouvir leia a Bíblia eles pagaram alto preço pra gente ter acesso a palavra pagaram alto preço agora, instruções pelo espírito, a quem? aos apóstolos que escolheram, ah agora entendi, aos apóstolos porque pra ser apóstolos teve que ser? teve que ser? teve que ser? ah eles querem falar, teve que ser? sim e o que que discípulo quer? instru? humm só se torna apóstolo, se for discípulo, e só é discípulo quem quer? instrução mas você não vê na Bíblia, discípulo chegando pra Jesus e dizendo faz um milagre em mim faz um milagre pra mim senhor vem curar vem fazer vem levantar vem tocar discípulo não discípulo não o que que você vê discípulo fazendo? senhor tu tá pregando por parábolas explica pra nós, a gente quer entender pego não, pego não senhor ensina-nos a orar senhor qual serão os sinais dos fim dos tempos? olha o que que discípulo pede discípulo não pede milagre ele não fica pedindo milagre é? se tiver alguém não crente aqui quer ser discípulo de Jesus? quero não é para de sofrer não é tu vai sofrer mas tem instruções de como vencer o sofrimento discípulo queria princípio e multidão queria? milagre milagre gostei tem uns que tem que acordar bora lá olha a diferença multidão sempre querendo milagre discípulo sempre querendo princípio quer ver? olha o barulho que esse povo vai fazer a multidão que sempre queria milagre em atos dos apóstolos faz nada os discípulos que sempre quiseram princípios foram os que mais realizaram milagres depois de Jesus ou glória? o que mais? ae? 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 O que é isso?